Oi gente, sejam bem-vindos a mais Call of Duty, já tô aqui na tela de load porque eu tô gravando um monte de gameplays. É, seja bem-vindo, deixe aí o seu like que ajuda bastante o canal. O pessoal já tá aqui pronto aí pra começar a partida. E eu continuo aí na minha missão de tentar aprender a jogar com o Sniper. Missão Frontline, hein? Caramba! Vamos lá, hein? Eu tô tão viciado que eu nem tô usando minha placa pra gravar, cara. Tô só gravando direto com o celular mesmo. Porque eu tô jogando um atrás da outra. Vício. Opa, peraí, eu tô tirando o cara aqui. O cara tá ali, olha. Eu confundi com um parceiro aqui de time. Troca de posição aqui, né? Tá solito aqui, ó. Pronto. O cara fica com uma barata tonta. É brabo, hein? Não matei ele, hein? Caramba. Olha aqui. Pesado, hein? Pesado. Dispulto tá acirradíssimo aqui, né? Olha isso aqui. Ai, finalmente morreu, hein? Nossa, deu trabalho. Vou pegar a arma dele também agora, olha aí. Tentar ser útil com a sniper aqui, né? Pra ver. Olha ali. Mas não tem ninguém. Muito quieto, pô. Eu acho que o nosso time tá rushando, né? Não tá dando nem tempo pra eles saírem lá do ponto de respawn. Tentar ir aqui pra ver. Que arma é essa, hein? Muito boa a armazinha dele, hein? É uma Uzi, né? Não consegui ler o nome da arma, não. Olha isso aqui. Friendly... Eu esqueci o nome, né? Friendly Goliath, né? É um Goliath da vida aqui. O cara passou ali, olha aqui. Nem tinha risco. Aqui. Mas não morre, não? É o mesmo cara da arma. Olha, eu vou pegar a arma dele de novo. De pirraça. Cadê? Escudei barulho de tiro. Fiquei caçando. Cadê, pô? Cara, eu deve ter ficado o puto que eu peguei a arma dele. Eu achei em básica, né? Nossa, eu estou morrendo. Eu morri, hein? Caramba. Melhor satisfação você pegar a arma da pessoa e usar contra ela, viu? Um vício que eu peguei nesse jogo. Eu gostei dessa arma, viu? Caramba, muito boa. Aceleradinha e tal. O time não está dando nem tempo para eles mais, hein, cara? Objetivo quase completo. Opa, pera aí. De sniper é foda, hein? Tem uma missão, ai, ai. Oh, é que isso aqui de sniper eu não consigo atirar de perto. Deixa eu ver aqui. Ai, meu, velho. Olha aí. Ainda consegui atirar nele. Caramba. Que sorte que eu tive aqui. Muita sorte. Nossa, foi o pior final cam. Caramba. Isso aqui foi um tiro da sorte aqui. Meu Deus. De perto eu não consigo atirar com o sniper de jeito maneira. Mas eu consegui. Partida rápida, hein? Muito rápida. Caraca, eu fui um VP. Olha só. Eu gostei dessa personagem ali. Opa, pera aí. Apareceu ali, ó. Da esquerda. Edu, Edu, Félix. Massa. Ó, liberou uma paradinha aqui. Essa arma que eu falei que é boa. Faro. É tipo uma Uzi, né? Continua aqui. É, o time mandou muito bem. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima gameplay. E aí Eu vou ficando por aqui. Obrigado.